As vezes tu mandavas-me calar Dizias que eram filmes e que eu estava a exagerar Parecia tudo bem e que nada ia mudar E eu burro sem saber ainda me fui acreditar Nunca mais me apanhas nessa Nem com mil patins eu vou cair nessa conversa Essa o amor é para dar não se empresta Esta relação assim não presta Desta vez não há chance de aceitares Não te dou nenhuma flor nem te peço para voltares Ok vá é melhor tu ficas Vamos acabando aos poucos só até te habituar Tu disseste me amavas e eu burro acreditei Só percebi que era um sonho No momento em que acordei Oh baby não vás Não vás Baby não vás Não vás No 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 Frank and a Bearding Tu nem tanto que a minha amada You know Yeah Chaca Cubas-me por tudo querida trocas-me por nada Enquanto isso peço que volte estavas errada Quer dizer não sei ao certo se é isso que eu quero Passar por tudo a game tua atitude foi zero Mulher difícil tu és de signo chato És feiticeira baby e eu caio que nem um pato Nas tuas artimanhas cozinheira de façanhas Pensas que tu não magoas mas meu coração arranhas Mas eu vou lutar por ti ou então não Penso com a cabeça ou com o coração Só penso em ti essa é a questão Cabeça ou coração ai confusão Tu disseste que me amavas E eu burro acreditei Só percebi que era um sonho No momento em que acordei Oh baby não vás Não vás Baby não vás Não vás Tu disseste que me amavas E eu burro acreditei Só percebi que era um sonho Só percebi que era um sonho No momento em que acordei Oh baby não vás Não vás Baby não vás Não vás E eu burro acreditei E eu burro acreditei No momento em que acordei Não vás Não vás Baby não Não vás Não vás O que é isso?